Um ciclone extra-tropical continua atuando nesta quarta-feira. O sistema deixa o mar agitado e traz risco de ressaca para o litoral do Rio Grande do Sul. Uma frente fria associada a este sistema leva chuva para o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. Tarde amena na capital carioca com máxima de 26 graus. Em Porto Alegre a temperatura não passa dos 17. O tempo fica ensolarado em grande parte do Brasil. São Paulo tem mais uma manhã fria, mínima de 11. A tarde faz 23 graus. Em João Pessoa faz 29. Em Belém 34. Em Curitiba o dia começa com apenas 3 graus e a máxima chega aos 19.